Teve também o escorregamento de terra na Serra de Piquete. Vamos ver, põe no ar, meu filho. Motoristas que usam o trecho enviaram fotos da situação da Serra de Piquete após as fortes chuvas que atingiram a região. O trecho foi bloqueado no dia 21 de janeiro, após deslizamentos de terra. O local ainda não tem previsão de liberação. A rodovia liga o sul de Minas ao interior paulista. O DENIT informou que a interrupção total é necessária para a avaliação das medidas a serem adotadas para garantir a segurança dos usuários da rodovia. Quem usa o trecho precisa fazer rotas alternativas. Aqui está um trem de doido aí, viu? Isso aí está um verdadeiro trem.